Os próximos itens se referem ao bloco da pauta. O bloco está composto pelos itens de número 21 a 26. Todas as minutas de decisões dos atos administrativos estão disponíveis na nossa página desde a última quarta-feira, dia 3 de setembro, conforme prevê a norma de organização número 18. Por fim, informo que não houve até o momento pedido de destaque. Portanto, em discussão, alguma observação de algum diretor sobre os itens de 21 a 26? Em votação? Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Portanto, consideramos aprovado e dos dispositivos dos itens de 21 a 26.